É Luísa, é Laura, é Laura e Luísa, é nóis farinha, cê acredita? Meu Deus, essa menina consegue enganar todo mundo Botou maquiagem e ficou igual um difunto E efeito na foto pra fazer a bunda crescer Aí sai na rua não dá mais pra ver Meu Deus, como essa mina fez pra esconder esse bucho As curtidas da foto vêm do outro lado do mundo E o face o turno ela bota pra espinha esconder E na rua é difícil reconhecer Ela se acha no instatop e ao vivo uma desgraça As pernas finas parecem uma garça Como ela consegue se equilibrar E ela mente e se passa E é tanto porra na cara que ela ataca Chama a atenção da polícia quando passa Cuidado que ela vai te enganar Perfeitamente instagada Amiga, o que você tá fazendo? Tô editando minha foto Você não precisa disso pra ser bonita Você é linda naturalmente Sério, você é maravilhosa e eu te amo do jeito que você é Só deixa eu aumentar um pouquinho meu sangue Minha bunda também Olha que legal esse editor Eles ligam com meu mó cundão, meu 1 for the paper, 2 for the money